E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e sejam muito bem-vindos ao canal Star Hill Reviews E hoje no canal vou fazer a revisão do cloth meat do cavaleiro de prata Sukiô de Taça da marca CS Model Esse é o cloth meat exclusivo da marca CS Model que é o cavaleiro de prata Sukiô de Taça Falo exclusivo porque somente a CS Model tem esse cloth meat A Bandai não chegou a lançar esse cloth meat do Sukiô de Taça nem outras marcas paralelas Então é exclusividade aí da marca CS Model E pra quem não tá conhecendo esse cavaleiro, ele faz parte da saga Cavaleiros do Zodíaco Ness Dimension Que até o momento só tem em mangá, não foi convertido ainda em anime Mas é um mangá canônico, é um mangá que faz parte da obra dos Cavaleiros do Zodíaco oficial Vamos lá conhecer esse cavaleiro de prata, Sukiô de Taça E começando aqui pela caixa, caixa gostei, uma pequena arte que a CS Model fez aqui na caixa Já mostrando o Sukiô de Taça É uma caixa bem bacana, tem essa artezinha bem bacana aqui na caixa Aquela lateral não tem nada E aqui na parte de trás tem a taça Acredito que isso aqui seja uma taça Não parece muito, parece mais um pote do que uma taça Mas eu acredito que seja uma taça Mas tá parecendo mais um pote Mas a caixinha bonitinha Gostei da caixa aqui Vamos abrir aqui pra gente tá conhecendo o conteúdo da caixa Olha só, como sempre não vem manual de instrução Tá aqui o corpo do boneco no saquinho E o cabelo Olha só galera E aqui está o blister Com a madura E os rostos extras E os acessórios extras que acompanha a Figury Acompanha uma, duas, três, quatro pares de mão pra você interagir com a Figury Um destaque aqui é a pintura da mãozinha Olha só Tá muito bem feita a pintura dessa mãozinha Gostei hein E acompanha três faces extras A neutra a gente não conta né galera Então aqui está a face neutra A face dele dando um sorrisinho de lado A face de ação E a face de olhos fechados Vamos lá dar uma conferência no corpo do Sukiyo Deixa eu pegar ele aqui Vamos começar aqui pela Red Olha só a Red dele Ele lembra muito o Icos de Garuda Até porque no Nasty Manson Ele é o Sukiyo de Garuda Então tem uma certa semelhança Entre os dois personagens Só tem um pouquinho de rebarba aqui No cabelo Mas e se a Red não está ruim Olha só Galera eu tive um probleminha aqui com a questão do encaixe Da Red Aquele clipinho que você faz as conexões do rosto Do cabelo E o pescoço Então eu tive um probleminha ali da questão de encaixe Mas foi um problema aí Solucionável Deixa eu comentar aqui Tive que comentar aqui pra vocês Não vou nem mexer na cabeça Por causa desse probleminha que eu tive com Com essa pecinha Deixa eu mexer aqui um pouquinho Mas está tudo ok Mas não quero mexer Não quero arriscar Porque deu um certo trabalhinho Para estar encaixando esse pininho aqui Nem vou mexer com a cabeça Mas relatando aqui pra vocês Tive um probleminha com esse pininho Do encaixe aqui Da Red Aqui nos ombros As articulações estão bacanas Estão bem rígidas No braço também Aí Eu gosto desses braços De plásticos Quando estão bem rígidos Olha só galera Olha só Que te possibilita fazer várias movimentações Ainda com rigidez Então nesse aspecto aqui Está bem legal Aqui no peitoral Entre a cintura Tem articulação também E está bem legal Essa articulação da cintura Aqui Na cintura Tem articulação Que vai Para os lados Não é de 360 graus Na perna Abre Até aqui Também não tem necessidade De abrir muito Né Aqui já é o suficiente Aí pra você Estar fazendo as poses De ação E aqui Nos joelhos As articulações Estão bem bacanas Bem rígidas Tá aí A C.S.M.O.D. Guardando o corpo De plástico Com as articulações Muito boas Por sinal Por sinal As articulações aqui Estão excelentes Foi tranquila A vestimenta Da armadura No corpo No corpo Do boneco Mas Uma coisa que me incomodou Foi que Essa parte aqui Do escudo Cai com uma certa Facilidade Conforme você Manipula a figura Não tem Pelo menos aqui Não o meu Não tem uma boa Fixação Tirando isso Tirando isso A vestimenta Da armadura Foi tranquilo A altura que mede Dezessete Centímetros De altura O que que é de metal Aqui As ombreiras São de metal O peitoral É de metal O saiote Completamente De metal As pernas Também completamente De metal Os braços Essa parte dos braços São de metal De plástico O elmo É de plástico Essa parte aqui Do escudo Aqui É de plástico Tá vendo Essa parte aqui Do escudo É de plástico E a parte da armadura A parte Da armadura Do abdome É de plástico Aproximando Nossa câmera Para estar Nos falando Sobre A pintura Dessa Figure Aproximar mais aqui Olha só O elmo Eu achei que ficou Um pouquinho Torto No rosto Dessa figura Aqui Eu achei que ficou Bem perfeito Como vocês podem estar Vendo aqui Eu não achei Que ficou Pelo menos O problema Que pode ser Somente Da minha figure Mas eu Não achei que está Legal Esse elmo No rosto Dessa figura Inquisito Pintura A gente ainda Viu alguns detalhes De acabamento Relacionado A pintura Tá vendo Mas nada Que seja assim Relevante O questionável Aqui galera O questionável Aqui É a pintura Dessa Armadura Por que Que a CS Model Não pintou Esse cavaleiro Detaça As cores Cromadas Como ela faz Como ela faz Cuscar a linha Dos cavaleiros De ouro Que ela faz questão De cromar A pintura Da armadura Metalizar Não seria A palavra certa Cromar Deixar a pintura Da armadura Metalizada Não está ruim A pintura Da armadura Mas Foge um pouco Do padrão Da linha Do clof-meat No quesito Da pintura Não ter Aquela pintura Metalizada Não está feio Não está feio Assim Também não está ruim Mas para ficar Para ficar perfeito Esse clof-meat Teria que ter A pintura Metalizada Que ficaria Perfeito A pintura Do sukiyo De taça Ficaria Deixi Vendo aqui As considerações Finais Do cavaleiro De prata Sukiyo De taça Da marca CS Model Galera A figura Não está ruim Mas faltou um pouco De sensibilidade Da CS Model Em pintar A armadura De ciclof-meat Com a pintura Metalizada Ia ficar Perfeito Esse clof-meat Com a pintura Metalizada Não está ruim Até Tá bonito A figure É outra coisa Acho que se destacar Destacar relacionado A essa figure Foi uma questão Da fixação Acredito que seja Escudo Ou prato Dessa figure Que não fixa Muito bem Eu tive que colocar Uma massinha Print No buraquinho Para dar Melhor Aderência Na fixação Tirando isso A figura Tá legal Não está Não está ruim É bonita A figura Mas Para Para ter ficado Perfeito E destacar Teria que ter A pintura Metalizada Pelo menos Essa É A minha Opinião O preço Eu acho que o preço Tá fantástico O preço Que a CS Modo Pratica Nos seus Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Muito bom É É Uma figura Aí Se a gente for Ver É exclusivo Da CS Modo Ela poderia Colocar O preço Lá em cima Poderia Colocar Na faixa De 300 A 400 Reais Como algumas Marcas Para Fazer Fazem Mas Ela coloca No preço Bem Acessivo A CS Modo Se a gente for Ver Entre essas Marcas Paralelas É o que Pratica O preço Mais Interessante Na sua Linha Coffinite Não é uma Marca Perfeita Mas Eu acho Mesmo Com algumas Imperfeições Eu acho Que acaba Valendo A pena Os Coffinites Da CS Modo Que Seu bolso Agradece Uma figura Dessa Aí varia De 200 A 250 Reais Dependendo Onde Você Comprar Inclusive Eu vou Deixar O link Da loja Que eu Comprei Aqui Embaixo Na descrição E Nos comentários Caso Você já Vai Me perguntar Bom Bruno Onde Que você Comprou O Sukiô De taça Vou Deixar Aqui O link Já Na Descrição E Nos comentários Caso Você Tem Interesse De Adquirir Essa Vai Pegar Em um Preço Bacana Que varia De 200 A 250 Reais Dependendo De quando Você Estiver Vendo Esse Vídeo Temporal Mas Mas Você Cri Que você Vai Pegar Nessa Faixa De Preço O link Vou Deixar Aqui Embaixo É Só Clicar E Você Vai Comprar Num Preço Bem Bacana Galera Vamos De nota Para esse Cloth Meet De 1 A 10 Eu Vou Dar Uma Nota 7 Só Não vai Levar Uma Nota 10 Por causa De Os Probleminhas De Encaixes E Por Causa Da Pintura Que Poderia Ser Uma No Grupo No Whatsapp Do Canal Istahill Reviews Nesse Grupo Você Fica Sabendo Das Novidades Do Canal Istahill Reviews Além De Toda Vez Que Tiver Vídeo Novo Aqui No Canal Vai Ser Postado Lá Para Você Assistindo Não Depender Das Notificações Do Youtube Que Infelizmente A Maria Dos Inscritos Não Recebe Notificações De Vídeos Novos Aqui No Canal E Além Mas atenção, só entra no grupo caso você é fã aqui do canal Star Reviews. Não entra com segundas intenções de promover o seu site, o seu Instagram, de promover a sua loja, que você não será bem-vindo. No caso você queira promover algum canal, algum Instagram, converse comigo lá no privado e com certeza você que sempre interage aqui no canal Star Reviews, com certeza eu vou deixar você estar compartilhando entre os membros lá o seu conteúdo lá no nosso grupo, no WhatsApp. Beleza? Fui, galera! E até mais!